Além do arco-íris Pode ser que alguém veja em meus olhos O que eu não posso ver Além do arco-íris Só eu sei Que o amor poderá me dar Tudo o que eu sonhei Um dia a estrela vai brilhar E o sonho vai virar realidade E leve o tempo que levar Eu sei que eu encontrarei A felicidade Além do arco-íris Um lugar Que eu guardo em segredo E só eu sei chegar E o sonho vai virar realidade Um dia a estrela vai brilhar E o sonho vai virar realidade E leve o tempo que levar Eu sei que eu encontrarei A felicidade A luz do arco-íris Me fez ver Que o amor Dos meus sonhos Tinha que ser Você Você Tinha que ser